Música Tenho o coração feito em pedaços Trago esforrapado a alma inteira Noites e mais noites de cansaço Minha vida em sombras prisioneira Quantos, quantos anos são passados Meus cabelos brancos, fim da vida Louco, quase morto, derrotado Num trepúsculo apagado Lembrando a juventude Mais frágil que o cristal Foi o amor, nosso amor Cristal, teu coração Teu olhar, teu calor Carinhos juvenis Joramentos, febris Trocamos o cimento Em teu portal Mais tarde compreendi Que alguém vem junto a ti Manchava a minha ausência Jamais eu voltarei Nunca mais Sabe-te vei Talvez te esperarei E um doarei Mais farei Tchau! 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 Mais frágil que o cristal Foi o amor, nosso amor Cristal, teu coração Teu olhar, teu calor E um doarei Mais doarei Mais doarei Mais doarei Tchau! Tchau! Tchau!